Isabela Cardinal e agora vive numa caravana, a chave do meu apartamento. Ponto e vírgula Isabela Cardinal e decidiu mudar a vida, entregou o apartamento onde vivia no Porto, e agora mudou-se para uma caravana. Ponto e vírgula influencer contou aos fãs, através da rede social Instagram, esta sexta-feira. Dia 10 de Março, que estava a fazer mudanças. Ponto e vírgula entreguei a chave do meu apartamento, viagem até Lisboa, espetáculo às 21 horas 30. Arrumamos a nova caravana, jantámos às 1 horas 40. Obrigada por tudo, vocês são uns fofos. Escreveu Isabela Cardinal e no vídeo que partilhou. Ponto e vírgula entregamos todos os móveis de manhã, carregamos uma máquina de lavar escadaria abaixo. Coloquei uma vida em sacos numa box que aluguei no Porto e escolhemos os sacos que cabiam no carro para a nova casa. Contou. A artista contou com a ajuda das amigas para fazer a mudança. Ponto e vírgula Isabela Cardinal e publicou uma fotografia no Instagram, onde se despeda da casa do Porto. Fim. Obrigada pelas memórias. Serás sempre a minha casinha. Pode ler-se na legenda. Ponto e vírgula por último, ainda partilhou com os seguidores o seu novo lar, através de uma imagem da cama na caravana. Ponto e vírgula por último, ainda partilhou com os seguidores do Porto e vírgula por último, ainda partilhou com os seguidores do Porto. Ponto e vírgula por último, ainda partilhou com os seguidores do Porto. Ponto e vírgula por último, ainda partilhou com os seguidores do Porto e vírgula por último, ainda partilhou com os seguidores do Porto.